A gente continua falando de saúde, mas agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá o município registrou mais de 50 novos casos de covid-19 em uma semana. É o segundo município que mais registrou casos da doença no estado. Alex Santos. E em uma semana, Paranaíba registrou 56 novos casos de covid-19. Não houve óbitos pela doença durante o período. Os dados são do boletim epidemiológico publicado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Novamente, o município no estado é o que mais registrou casos da doença durante o período. Paranaíba ficou em segundo no ranking, ficando apenas atrás de Dourados, que foi a cidade que mais registrou casos confirmados, sendo 57 contaminações em uma semana. Campo Grande registrou 55 casos, Três Lagoas, 35. E em Vinhema, 32 confirmações. Pato Grosso do Sul registrou seis mortes e 420 casos confirmados em decorrência da covid-19. Já no que diz respeito aos óbitos, conforme o boletim epidemiológico semanal, Campo Grande registrou cinco das seis mortes. Foram três mulheres de 95, 81 e 49 anos, além de dois homens de 52 e 71 anos. E em Dourados, uma mulher de 76 anos veio a óbito causado pela doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, existem 1.282 pessoas em situação de isolamento domiciliar aqui no estado. E, além disso, 18 pessoas estão hospitalizadas e destas, quatro estão em unidades de tratamento intensivo. Ainda de acordo com o boletim semanal, ao todo, o estado registrou 607.776 casos de covid-19 confirmados. O boletim indica que foram 11.016 óbitos registrados durante todo o período.